Olá, seguidor do blog, tudo bom? A dica de hoje é bem rápida, bem simples, porém muito eficiente. Já aconteceu de você precisar fazer um gráfico, só que em determinados valores da tabela estão vazios, nulos? Então, o que acontece? Isso pode deixar seu gráfico esteticamente feio, né? Ele vai ficar faltando, vai ficar uns buracos no gráfico. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu coloquei aqui propositalmente na tabela alguns valores zero e outros nulos, para vocês sentirem a diferença. Vamos ver como vai ficar. Vou selecionar aqui, vou lá na guia inserir e vou escolher um gráfico de linha ou qualquer outro que vocês desejarem. E aí, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Olha lá, extremamente feio. Ele pula os valores, né? Porque está faltando aqui na informação. Vou colocar o rótulo aqui só para vocês verem uma coisa. Olha, o zero ele colocou, vocês estão vendo? O que ele não colocou foi o vazio. Então, vamos aprender a tratar o vazio e depois o zero. Para o vazio é muito simples. Eu vou selecionar o gráfico, vou lá em cima na guia ferramentas de gráfico design, selecionar dados, selecionar dados. E aqui no canto inferior esquerdo tem essa opção, ó, células ocultas e vazias. Aí eu clico aqui e vou definir o que eu acho legal para o Excel compreender esse valor que está faltando. Você quer que ele deixe a lacuna, que é esse buracão aqui? Não. Você quer que ele completa com zero? Pode ser. Aí ele vai representar com zero. Ou você quer que conecte pontos de linha, ou seja, ele faz uma interpolação, aquele cálculo estatístico para representar aí uma linearidade, né? Conseguir representar isso no canal de interpolação. Vou mostrar os dois para vocês. Zero. Ok? Ó, ele já completou com zero. Tudo bem? Vamos lá de novo. Interpolando, conectando. Ó, ele fez aí uma interpolação algo mais mediano, né? Um cálculo mais estatístico, não representou como zero. Ele fez aí, vamos dizer assim, uma média, né? De ao grosso modo falando. Olha que interessante. Entenderam como representar aí um gráfico sem ter problema de vazio? Então, pensem nisso aí na hora de fazer. Tudo bem? Eu vou deixar aqui a conexão. E agora vamos representar o vazio, o zero. O vazio já foi. Tudo bem? Só ir lá e escolher a melhor opção. Para o vazio, gente, para o zero, é o seguinte, o zero está lá, ele foi digitado, certo? Então, o que acontece? Não adianta a gente vir aqui e tirar o zero. O vazio era só colocar um número que resolve o problema. O problema é o zero. Então, a gente vai falar assim, se ele for zero, a gente representa ele, não vai deixar zero, para não ficar mostrando zero aqui no gráfico, ele deixa como não disponível, e aí a interpolação vai mostrar ele aqui. Vamos ver? Então, eu vou fazer uma coluna de apoio aqui. Vou colocar aqui valores dois. E aí eu faço assim, ó. Qual? Se essa célula for igual a zero, então ele é não disponível. Olha lá. Não disponível. Se não, ele é a própria célula. Olha que interessante. Eu fiz de uma forma falando. Se ela for zero, não disponível. Se não, é a própria célula. Vamos ver? Ó, a própria célula. E agora, ND. E aí, vamos fazer um teste agora. Eu vou vir aqui, vou lá no design e selecionar dados. E aí eu vou falar assim, ó, que aqui os valores, vou editar. Vai ser agora essa coluna aqui, não mais a outra, tá? Vamos ver? Ok, ok. Vou colocar aqui os rótulos para vocês verem. Tudo bem? Olha que interessante. 89, 667, depois já pulou para 44, depois para 67. Ele só considerou valores. O ND não é disponível. O gráfico não interpreta é não disponível. E como a gente veio aqui e falou que para células ocultas ou vazias também vai conectar, ele também não mostraria. Mas como não tem nada vazio, está tudo ND, automaticamente ele já distribui isso no gráfico sem considerar os não disponíveis. Então, você tem as duas opções para vocês deixarem o gráfico muito mais profissional do que ficar colocando vazio, ocultando, fazendo aí alguns jeitinhos para deixar o gráfico sem mostrar o zero ou vazio. Tudo bem? Então, pensem nisso, melhorem cada vez mais o gráfico de vocês e não considerem vazio e nem zero no gráfico. Até a próxima dica. Tchau, tchau.